Música Voltamos aqui com mais uma aula de metodologia do ensino de geografia nas séries iniciais. Nessa aula a gente vai tocar e colocar para vocês os seguintes pontos. Conceito espacial em relação da criança no espaço, relações espacial, representação e orientação espacial. Como também aprendendo a ensinar geografia, que são os jogos, a metodologia do ensino de geografia e o espaço geográfico no local de vivência do aluno. Conceito espacial e a relação da criança como espaço. O professor de geografia das séries iniciais do ensino fundamental deve considerar a percepção espacial desenvolvida nas crianças. A. As relações espaciais topológicas elementares que não envolvem referências preciosas de localização. Embora seja a base para o trabalho sobre o espaço geográfico e catográfico. B. As localizações são, portanto, contínuas e o espaço forma um todo. C. A criança percebe que os objetos vizinhos são percebidos no mesmo plano, próximo e contínuos. D. A percepção da criança de cada elemento e sua relação com os demais leva à relação do envolvimento, que possa ser percebida em uma, duas ou três dimensões. D. Em relação a topológicas espaciais, se processa na criança na seguinte ordem. Vizinhança, envolvimento, separação, ordem e continuidade. É onde a criança pode observar um objeto em vários ângulos. Vestical, de frente, que é frontal, oblíquo, como também horizontal. Então, a gente vai ver mais para frente essas posições de observar um objeto em diferentes posições dentro do estudo da geografia. A construção do pensamento espacial e das relações projetivas. P. A. G. Apresento no livro A Representação do Espaço na Criança, um estudo sistemático das transformações nas noções necessárias para a paisagem. Para a passagem do espaço percebido para o espaço representado, figurado. Dentro dessa questão do espaço observado para o espaço representado, a gente usa muito a questão da cartografia e a representação dos mapas. Que a gente faz a projeção desses mapas no papel de forma plano. Então, a gente vê que a geografia tem todo esse enlaço e perspectivas de várias formas de ver e estudar a mesma. Um objeto cúbico, por exemplo, dependendo da perspectiva que fixa o olhar, de um modo que nenhum dos lados seja visto, pode ser transformado em uma figura plana. Uma vez que nosso campo de visão reconfigura noções de largura ou altura do objeto. Restringindo-o a somente uma face. O objeto, como tal, passa a ser visto apenas pela sua superfície lateral, plano, que é a quadrada, sem a percepção da profundidade, que é a segunda dimensão, e não mais as três dimensões. É quando você pega o objeto nessa posição, nessa, ou você coloca ela aqui, olha de cima para baixo, ou então assim de frente. Então, assim, são oblíquo, vertical e frontal. E todas as posições vão dar uma visão diferente para o aluno, quando ele estiver observando o objeto. E dentro da geografia, a gente tem que usar muito o concreto, o objeto concreto, para o aluno estar observando os que são do nosso alcance. Usa mapa, gravura, o globo, usa imagem no data show, faça slide, mas faça com que a criança tenha esse contato direto com o objeto observado. Aí vem a observação, visão oblíquo, visão vertical e visão frontal. Então, se essa visão oblíquo aí, é quando você vê de cima para baixo e também da lateral. A visão vertical, quando você vê de lado, e a visão frontal é quando você vê de baixo para cima e de lado também. Nós podemos observar nessa imagem, observe direitinho as três, as três visões que o aluno está tendo aí. Então, se nessa visão oblíquo, vemos de cima para baixo, certo? Na visão vertical, a gente vê de cima do alto. Nessa posição aqui, eu estou vendo de cima para baixo aqui, lá do alto. Estou vendo o controle embaixo. E a outra visão é a visão frontal, que a gente vê na posição reta, de baixo para cima e a lateral. Tá bom? Deu para ficar claro? Aqui eu estou vendo uma visão, certo? Frontal, que eu estou vendo de baixo para cima e a lateral do meu objeto de estúdio. Os mapas. No nosso caso, os mapas, a face rebatida para o plano normalmente será voltada para cima, que ocorre com a visão vertical. Em objetos maiores, essa relação torna-se mais difícil, pois a criança não pode manipular os objetos a fim de ter a visão de todas as faces, como ocorreria com o lado, por exemplo. Como eu coloquei para vocês que deixa a criança ter contato com o objeto concreto, quando for possível, tem momento, fazer um mapa, ter uma visão completa de uma cidade. Então, a criança vai ter contato com ele através da imagem. Não tem como pegar e fazer todo o contato da criança e com a cidade como um todo. Mas você faz toda a projeção da imagem de forma oblique, vegetal e frontal e leva para a criança ter o contato através da imagem. Para facilitar a aprendizagem da mesma. A representação e orientação espacial introdução à cartografia escolar. O que seria essa cartografia? É a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas, em geral, incluindo plantas, crocs e cartas gráficas. Essa área do conhecimento é de extrema utilidade não só para o estudo de geografia, mas também em outros campos, como a história, a sociologia. Pois, afinal, os mapas são formas de linguagem para expressar uma dada realidade. Para chegar a um determinado lugar pela primeira vez, é preciso ter referências ou interesse. Isso no campo ou na cidade. No entanto, nem sempre temos em nossas mãos instrumentos ou informações para a orientação. E aí, dentro dessa localização, para chegar em determinado lugar, a gente sempre utiliza mais os mapas. Os mapas de forma plana, certo? Visto de forma oblique, de cima para baixo, ou vertical do alto. E é feito, colocado dentro do uso da parte da geografia, a cartografia, no mapa. Na representação plana. E a gente segue toda a linha. Dentro da questão de mapa e seguir essas linhas de localização, a gente destaca o GPS, hoje muito utilizado. Recapitulando os principais conceitos de cartografia. Mapa. O mapa é a representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. A planta, representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande. Ou seja, como uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. Croque, que é um esboço cartográfico de uma determinada área. A escala, que é a proporção entre a área real e sua representação em um mapa. geralmente aparece designada nos próprios mapas na forma numérica. E ou na forma de gráfico. Sempre essas escalas ou legendas estão na lateral do mapa. É muito utilizado também em outras disciplinas. Em trabalho científico, essas legendas, essas escalas. E aí a gente tem a legenda aí embaixo, que é a utilização de símbolo e mapa para definir alguma representação. E aí está sempre presente em mapas temáticos. Temos também a orientação, que é a determinação de, ao menos, um dos pontos cardeais. Importante para a representação e a direção da área de um mapa. Tem as projeções cartográficas, que são os sistemas representados da terra. Temos também a impitometria, também chamada de altimetria. Que é o sistema de medida e representação das altitudes de um determinado ambiente. em suas formas de relevo. Latitude e longitude, que é a distância média de um grau entre qualquer ponto da superfície terrestre, a partir da linha do Equador. E a longitude, que é a distância medida em grau entre qualquer ponto da superfície terrestre e o meridiano também. Isso paralelo, que são as linhas imaginárias traçadas horizontalmente sobre o planeta e seus eixos de rota terrestre. Então, se a gente continua assim, aí tem a metodologia de ensino da geografia. Dentro dessa metodologia, a gente volta mais para a sala de aula. Bem na sala de aula mesmo. Ou seja, no seio do ensino aprendizado do aluno. Dentro dela, a gente destaca o espaço geográfico como local de vivência, mudanças e permanências. É importante o conceito para a geografia. Haja visto que ela é o objeto principal de estudo dessa área de conhecimento. Dentro desses objetos, nós temos o lugar e a paisagem, potências para a leitura geográfica. Estão ligados ao espaço que nos são familiares e que faz parte da nossa vida. A paisagem é tudo aquilo que vemos. Na paisagem, estão inseridos todos os elementos presentes no espaço geográfico. Os elementos naturais, nós podemos destacar aí relevo, clima, oceano, rio e etc. Dentro do elemento cultural, nós destacamos quais? Plantação, cidade, estrada, arquitetura, prédio, construções, as vilas, que são dentro desse espaço cultural. Para a geografia, o espaço estudado com maior ênfase é aquele onde ocorrem relações sociais, econômicas e políticas dentro de uma escala, que varia do local para o global. É aquele que representa alguma relação com as pessoas que habitam. Então, como eu estava colocando? Para o estudo da geografia, o que mais interessa é estar fazendo essa relação entre o homem e o espaço que ele está inserido. O espaço natural, o espaço geográfico, que é o espaço modificado pelo homem, com o espaço natural, que é aquele espaço que não teve a modificação ou que não teve o ato humano. Então, assim, voltamos já com a nossa próxima aula sobre a metodologia do ensino de geografia nas séries iniciais.